a originalidade do seu canal aqui na plataforma tá baixa né então vem 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 com cal que eu vou explicar para você direitinho mas antes vou pedir para você deixar aquele like bem gostoso aquele comentário inteligente e aquela seguidinha básica para ajudar a gente chegar no 200k tá bom tá pertinho em falta menos de 10 mil o que tá acontecendo é o seguinte a maioria das pessoas não quer entender que estão nesse problema tá não quer entender que a única forma de você garantir que o vídeo seja original é essa aqui ó você com a cara na lente da câmera do celular com o zoião arregalado a sua mocona bem aberta gravando vídeos entendeu é assim que você garante originalidade do seu perfil isso é 100% original qualquer outra coisa que você fizer deixa o teu perfil muito frágil então comece a pensar e apareceu nos vídeos aqui para não ter esse